Finalzão de semana chegando, tem Campeonato Brasileiro, claro, jogos que agitam a 17ª rodada. Vamos começar falando sobre o Santos, do Marcos Rogério Afonso, também, é claro, do amigo Tales Canzaroli. E torcer para o Santos não é fácil, hein, Tales? 7h22, vamos lá. O Santos, inclusive, neste final de semana, entra pela 17ª rodada e tem um desafio difícil encarar. Amanhã, às 4h da tarde, o Fluminense. O Santos fez algumas contratações, tem sido muito pressionado e, na última rodada, segurou, em parte, o líder Botafogo. Apesar de estar vencendo por 2x0, acabou cedendo o empate. A zona de rebaixamento ainda preocupa a equipe da Vila, que está na 14ª posição, com 17 pontos. O tricolor carioca é o 7º colocado, com 25 pontos. Já cola as imagens, porque nós vamos falar do Palmeiras e eu vou chamar o Thiago Rossioli, porque o Verdão também tem desafio importante no finalzão de semana, né, Thiago? Exatamente, Samuel. O Palmeiras vai a Minas Gerais, onde encara o América. O Verdão não perdeu o foco e mantém a expectativa até o título, viu? Mas reconhece as dificuldades da temporada, já que tem 12 pontos a menos do que o líder Botafogo. O duelo entre Verdão e o Coelho vai ser no domingo, às 4h da tarde. O técnico Abel Ferreira tem aproveitado, inclusive, os jovens atletas. E quem tem aproveitado o espaço é Luiz Guilherme. Ele fala sobre as oportunidades. Fico feliz por ter entrado mais uma vez, ter dado a assistência, a primeira, né? E o Abel sempre pede para ter confiança, fazer uma parte que eu sempre fazia na base, né? Tentar reproduzir no profissional. Graças a Deus, aos poucos, está dando certo. E aí, gente! E aí, gente! Música Eu estava convivendo com grandes jogadores, como eu falei nas outras entrevistas, acompanharam na arquibancada e agora está convivendo com eles, trocando resenha sobre o estilo, mas é bom para descontrair um pouco e creio que aos poucos eu vou entrosando cada vez mais dentro e fora de campo.